oi alegria feitoria bruna oi flor do dia o que é que tu tá fazendo aqui te olhando dormir e por que isso porque eu sou tua best e te admiro tu tá aqui desde quando não faz muito tempo tipo umas três horas essa é minha brusinha é assim eu derrubei café na minha aí eu peguei essa aqui no teu roupeiro pera tu derrubou café é eu fiz café pra gente e aí virou o café porque o teu pote do café tá com a tampa meio aberto assim sabe inclusive tem que comprar um pote novo pro café hein mas o café tá lá em quer dizer o que deu pra fazer com aquilo que tu chama de marca de café né nossa bem ruim a marca mas se bem que tu vai precisar muito de um café mesmo né porque acordar sabendo que a casa toda inundou não é fácil inundou minha casa é tipo bastante água mas como assim não é que a hora que eu tava limpando o café que derrubou quando eu fiz assim ó assim eu bati aqui na torneira aí a torneira estourou e aí foi foi água pensa em água meu deus mas já sequei ah tá inclusive aquela tua sainha roxa que tava ali na na sala é tu não usa mais né uso bastante afu mas o que que isso tem a ver e usei ela pra secar meu deus bruna e até já botei no lixo junto com a geladeira geladeira no lixo oi é molho tipo assim toda ela mas naquela parte da da frente assim aí é mais fácil até descartar né aí eu botei fora ai eu esqueci de dar comida pros cachorro 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 ah eu resgatei cinco cachorros de rua e trouxe pra cá porque eu sei que tu curte pet né já volto bruna 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 vem cá bruna vem cá meu deus tá bom oi 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 Tchau, tchau.